Estão abertas até o dia 20 deste mês as inscrições para a primeira chamada pública do Ciências Sem Fronteiras. O programa vai oferecer nos próximos quatro anos até 75 mil bolsas de estudos no exterior para estudantes, pesquisadores e profissionais do mercado. Nesta primeira chamada, a oferta é para bolsas de estudo na modalidade graduação sanduíche nos Estados Unidos a partir de janeiro do ano que vem. Com a prorrogação do prazo que inicialmente estava previsto para o fim de setembro, os alunos ganharam alguns dias a mais para realizar a inscrição que deve ser feita no endereço eletrônico da CAPS na internet. Os candidatos devem ter nacionalidade brasileira, apresentar bom rendimento acadêmico e ter concluído no mínimo 40% e no máximo 80% do currículo previsto para o curso. Também devem enviar a CAPS, exame que certifica a qualificação em língua inglesa com nota mínima de 79 pontos. Os estudantes selecionados vão receber um apoio financeiro por 12 meses, o pagamento de taxas em faculdades e universidades norte-americanas quando houver esta necessidade e passagens para o percurso Brasil-Estados Unidos-Brasil. Tudo isso custeado pelo governo brasileiro.